Vamos com as informações do clima, vinheta do Tempo Hoje no ar, um oferecimento da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo Hoje. Olha, com 41 graus, Cuiabá está registrando o novo recorde de calor. Isso daí foi ontem, gente, foi a temperatura mais quente da cidade desde o dia 30 de novembro de 2023. A previsão do tempo também está apontando um dia ensolarado hoje para o Rio Grande, olha só, tempo aberto por lá. A cidade tem previsão de temperaturas entre 12 e 20 graus ao longo dessa sexta-feira. E reforçando aquela questão da mudança da circulação dos ventos, está trazendo muita fumaça das queimadas da Amazônia para todo o sul do Brasil. Olha só, os ventos mudaram a circulação e toda a fumaça está se deslocando para o Rio Grande do Sul. Aí o que aconteceu? Surgiu uma neblina cinza em Porto Alegre, uma fumaça densa e cinza. É manchete do antagonista, inclusive, Porto Alegre é coberta pela fumaça das queimadas da Amazônia. E aí, claro, uma das maiores preocupações com as queimadas é a liberação do monóxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Destaque do Notícias Agrícolas de hoje com relação ao clima. Rio Grande do Sul terá fim de semana com manhãs e tardes mais amenas, com mudança no tempo a partir de segunda. A previsão para o fim de semana no Rio Grande do Sul indica tempo estável marcado por manhãs e tardes mais amenas. Como nós já estávamos prevendo, as temperaturas vão aumentar um pouquinho. Esse friozão vai dar uma trégua, pelo menos, por enquanto, nos próximos dias. Vamos saber o que o satélite da NOA conta para a gente em tempo real nesse momento. Olha, dia ensolarado em toda essa faixa escura que vocês estão vendo, desde o Acre ali até Minas Gerais, Mato Grosso, essencialmente. Olha, isso é céu aberto. Isso aí é ausência de nuvens. A gente tem um pouco de nebulosidade no restante do país. Essa nebulosidade por conta de queimadas no sul, que a gente falou agora. Mas o tempo está muito seco, umidade relativa do ar bastante baixa em todo o Brasil. E o céu aberto voltou, gente. Fazia tempo que a gente não via a mancha escura de novo. Ela voltou por conta do aumento das temperaturas e a dissipação dessa massa de ar polar por enquanto. Vamos saber do Cosmo e Met qual a previsão detalhada para os próximos sete dias. Nesse sábado, dia 17 de agosto, olha só, a gente tem a maior parte do país seco ainda. Umidade ali no litoral da Bahia, do Alagoas e também no Amazonas, principalmente lá em Roraima. Mas a maior parte do país seco lá no sul do Rio Grande do Sul, bem ao sul, bem localizado um pouco de chuva no dia 18, domingo. Mas essa chuva está toda ali no mar, olha só, fica toda ali no Atlântico. Ainda no dia 19, o mesmo cenário, maior parte do Brasil seco, um pouco de umidade na faixa litorânea nordestina. E ali bem ao sul do Rio Grande do Sul, uma chuva localizada de grande volume, porque olha, a manchinha é vermelha. Mas muito localizada ao sul do Rio Grande do Sul entre terça e quarta-feira, dia 21. Esse cenário, ele continua parecido ao longo dos dias, olha só, dia 22 ainda limpa o Rio Grande do Sul. Um pouco de umidade, mas olha, aí ela retorna pelo oeste do Rio Grande do Sul e aí sim amplia pelo estado, atingindo o centro do estado e o norte do Rio Grande do Sul. Então, dia 22 quinta e 23 sexta, chuvas generalizadas pelo Rio Grande do Sul em bom volume. Tchau, tchau. Tchau, tchau.